É primavera, estação das flores e, claro, tem algumas espécies que vão ficar mais floridas nesse momento do ano, mas tem muitas outras que podem ficar assim bonitas e coloridas o ano todo. O Lucas aqui comigo, especialista em plantas, para nos dar algumas dicas de quais espécies eu posso escolher que eu vou ter elas bonitas o ano todo, Lucas. Tem sim. A gente pode começar falando da primavera. Tudo a ver com esse momento. Olha que linda. O buganville, também conhecido como primavera ou três marias, é uma das trepadeiras que florescem o ano inteiro. Uma das flores que florescem o ano inteiro. Mas o buganville dá de outro formato também, né? Sim, esse é o buganville no formato trepadeira. A gente tem também o buganville arbustivo. Esse aqui é o buganville. Ele é ótimo para vaso, porque a gente consegue manter ele topiado e ele vai estar com esse florescimento assim o ano inteiro. Agora, falando em planta que tem nome de primavera, tem essa aqui também. Então, aqui a gente conhece essa planta como manacá de cheiro, porque ele realmente tem um cheiro muito gostoso. Nossa, é verdade. E no Rio Grande do Sul, o pessoal conhece essa planta como primavera. E ela é assim? Tem diferentes cores? Isso. A flor, ela abre roxa, vai ficando lilás e ela morre assim, branquinha. Ai, que bonita. E agora tem uma que é bastante comum, acho que muita gente conhece, que fica agora na primavera, um espetáculo, né? Na primavera e em várias outras estações do ano. A azaleia anã, ela floresce praticamente o ano inteiro. Diferente da azaleia tradicional, que vai estar florida só agora nessa época, a mini azaleia floresce o ano todo. Agora, não tem como não prestar atenção nesse buquê de flores tão coloridas e fartas. É. Essa daqui, eu acho que representa muito bem a primavera, né? É verdade. Que são muitas cores, muitas flores, muitos cheiros. Então, essa daqui é um buquê de flor do campo. Eu acho que é uma planta que representa muito bem a primavera. Agora, Lucas, quero ter a minha casa ali, bonita, com flores o ano todo. A gente falou dessas que ficam floridas ao longo de todas as estações. Mas aí, eu tenho que ter um cuidado especial também, né? Com elas, né? Sim. O primeiro cuidado que eu falo é se conectar. A conexão é primordial para a gente cuidar bem de uma planta. A gente está olhando, a gente está observando a necessidade dela. Mas, além disso, ela precisa de nutrientes, né? A gente sempre tem que fazer a adubação dessas plantas com, no mínimo, NPK. Nitrogênio, fósforo, potássio e mais alguns micro e macronutrientes. E isso de quanto em quanto tempo ou depende da espécie? Depende do adubo. Depende do fertilizante. A maioria vem especificado no rótulo, mas, em média, uma vez por mês. E aí, são plantas que eu deixo do lado de fora de casa ou eu vou conseguir ter elas floridas dentro de casa? Tem algumas espécies que dá para a gente manter dentro de casa florida. Mas são plantas de subbosque. São plantas que, na natureza, estão embaixo de outras árvores. Ah, ok. Essas plantas. É o caso dessa columeia aqui, ó. Maravilhosa, né? Essa ela pode ser mantida dentro de casa, assim, florida. Mas aí não precisa ter um espacinho com sol. Ela precisa pegar sol? Não. Somente claridade. Muito bom. Então, para quem mora em apartamento, que às vezes não pega sol, mas quer ter flor dentro do apartamento. Essa é uma excelente opção. E aí a gente tem uma infinidade de flores, né? É só escolher. Pegar aí dicas de especialistas também, que faz toda a diferença para a gente conseguir ter essas flores bonitas ao longo do ano todo. E aí a gente tem uma infinidade de flores bonitas ao longo do ano todo.